Atenção, Daniel Macargo e Sílvio Vieira. Masturino, a ser fez em palco do dia azul, gostadíssimo. Marcelo Cruz, Ronaldo Castilho. Adalgino, Maia. Aldir Castilho. Carlos Araíro Vendêio. Obrigado. Atenção. Vídeo Luiz do Nascimento e Lácio Serposta, Lucas Coelho, João Gabriel da Silva e Natal Gomes com a coordenadora de número 3 na balança. Vídeo Luiz do Nascimento e Lácio Serposta, Lucas Coelho, João Gabriel da Silva e Natal Gomes. Bora, bora. 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 Isso. A canção, última chamada para os atletas, Adalgido Maia Pérez em Soneca e Valdir da Silva Oliveira em WJ Prod. Com a coordenadora de número um, atenção, Estefan Henrique, Márcio Pérez, final na área três. Atenção, última chamada para o atleta, Fabrício Aldeim Bedeiras, da equipe Santos Gilgitio, com a coordenadora de número um, com o atleta. E o atleta é a área de prevenção. E o atleta é a área de prevenção. E o atleta é a área de prevenção. Masculino, adulto, azul, absoluto. Antônio, Sebastião, César Henrique, Danique de Filóis, Severino Apolo Pérez, Lennon, Moral de Manos, Sebastião Santo, Mário Romão Nóvis Maia, Tardê Calvarenga, César Pérez, Cássio Mozanã, Lucas Pacheco Gaia Santos, Natan Bencarima, João Carlos Almeida da Silva, chamador de número 4. Masculino, adulto, absoluto, mamão.